O dia da escritura é o nosso dia, parabéns pra nós. Mas, pergunte, o que é ser jovem? Quem aqui é jovem? Você? Senhor? Você? Todos nós. Eu acredito que não tem idade pra ser jovem. E não tem idade pra mudança. Muitos dos presentes que vieram aqui, criticaram a gestão. Não tá errada. Criticar uns aos outros? Também não. Mas, assim, a culpa é deles? Da gestão? Talvez. De nós? Talvez. Afinal, foi nós que ele agregamos a gestão? Isso é uma pergunta. Isso é uma pergunta. O que é que nós estamos fazendo pra mudar? Eu não estou defendendo prefeito, não estou defendendo vereadores, secretários, nenhum. Porque todos estão errados. Nenhum aqui faz tudo certo. Mas, nem nós aqui, os presentes, é isso. Sempre faz alguma coisa errada. Pergunta. O que é que vocês estão fazendo pra mudar? O que é que a prefeita tá fazendo pra mudar? O que é que cada um de nós tá fazendo pra mudar a situação da nossa cidade? Porque a cidade não é da prefeita, a cidade não é dos vereadores. A cidade é de todos nós. Então, quem tem que fazer isso? Nós somos as preparadas pelas mudanças. A escola, ela é fundamental pra essa mudança, porque ela nos estimula a mudar. Ela nos estimula a ver os dois lados da história. Ela nos estimula a transformar. Mas, enfim, e o papel dos estudantes? Todos nós aqui viemos por quê? Fomos obrigados? Não. Porque disseram que a gente ia ser liberada da aula e a gente queria vir. Mas, enfim, a gente que tá aqui, a gente que ouviu, nossos queridos vereadores, o que é que a gente vai fazer quando sair daqui? Vamos continuar criticando a prefeita ou vamos tentar fazer alguma coisa pra mudar? Eu acredito que, assim, todos nós temos um poder de decisão. Todos nós temos um poder de mudança. E eu acredito que, se nos unirmos, nós conseguimos mudar, não só criticando, mas buscando ações. Tem muita gente aqui que sabe que as coisas estão erradas. Mas quem foi lá na prefeita e disse, olha, a gente não tá gostando disso e disso e disso, e a gente quer mudança. Quem aqui sai da sua casa pra buscar mudança? Pra ir até os vereadores e dizer suas dúvidas? Pra ir até a prefeita e dizer o que tá faltando? Quem faz isso? Nenhum. Eu acredito que a nossa juventude, ela tem poder. Eu acredito que a nossa juventude, ela pode transformar essa cidade. Porque a nossa cidade, ela é feita da juventude. E a juventude vai mudar essa cidade. Obrigada.